Ramon Roling, eleito o mais jovem vereador do Iguaçu, hoje, oito anos depois, vice-prefeito da cidade. Ramon, o que você tem que falar para os leitores do Jornal do Iguaçu? Olha, quero dizer que eu vou fazer um trabalho para o Iguaçu Castelo, uma pessoa que me dá autoridade, me dá condições para não trabalhar a parte de mão junto dele. Quero fazer tudo para ajudar, me ajudar para ter um bom confronto desse conhecimento. Eu soube Iguaçu, desde que eu nasci há 31 anos atrás, amo essa cidade, então eu acredito que eu quero fazer tudo para mim, para essa geração e para a próxima geração de convite. Então, por isso que eu tenho plana e confiança que aqui é uma pessoa feminina, incorreta, pessoa competente, séria, e eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho e eu vou estar do lado dele. Ele aprendendo comigo, eu aprendendo com ele, e eu tenho sentido que ele vai ver isso, é a população em geral. Amor, você não chegou a ser convidado para assumir alguma secretaria? O Castelo disse, qual secretaria eu gostaria de assumir? Eu estava, ele me daria qualquer secretaria, eu falei, não, eu vou trabalhar para ser o vice-prefeito, eu me lembro para isso, para te ajudar. Ele apertou a minha mão, é isso aí, gostei. Realmente, eu vou fazer um trabalho sério. Então, tudo bem, deixo as secretarias, para as nossas convulsões, porque nós temos vários partidos na coligação, então, para que eu estou me dando uma secretaria, para eu dar um espaço para uma pessoa, e talvez possa até se dedicar mais em uma área específica. O meu vai ser, o meu vai ser, o meu vai ser um trabalho como um todo, não adianta dedicar só uma área. Então, eu tenho sentido que uma pessoa realmente é da área, que conhece a maioria das coisas, daquela secretaria, e eu fico profissionado, ajudando o seu cliente. Amor, 2012. Aliás, não vou conversar nada sobre isso ainda, mas, a minha prioridade é recuperar o Castelo. É um cara que, realmente, tem toda a capacidade, e é um cara com a cura da Vale Passeira, então, a princípio, eu posso ser o que eu vou respeitar, tentar fazer, e tudo para levar essa coligação até lá.